Rula, 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 rula 10 entre 10 brasileiros preferem feijão Esse sabor vem Brasil verdadeiro, fator de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha 10 entre 10 brasileiros elegem feijão Furo com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão E nessas horas esquecem dos seus preconceitos Gritam que esse criouro é um velho amigo do peito Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz Ontem, hoje, sempre, feijão, feijão, feijão O preto que satisfaz 10 entre 10 brasileiros preferem feijão Esse sabor vem Brasil verdadeiro, fator de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha